Fui surpreendido agora Não sabia que eu ia abrir a caixa e ia me deparar com algo tão bonito assim Voltei, tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal Meu nome é Victor e é Mini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis E hoje a gente vai fazer aqui um unboxing e uma pré-análise de algo que não é um console portátil Mas está muito perto É um gamepad Eu também amo gamepads, controles de games, como você quiser chamar Eu tenho aqui vários, o meu predileto Atualmente é esse da 8BDow Que acho que é o Pro Pro Mais, alguma coisa, não sei Os nomes deles são muito doidos, está aqui escrito SN30 Pro Mais Ele tem esse painel de Super Nintendo Com os handles, com as pegadas aqui na lateral do Playstation E os botões de gatilho do Xbox Além dele carregar USB-C, funcionar em Android, iPhone, Switch, tudo Acho que até Playstation também É um ótimo controle Eu adoro ele Tem um peso legal, a construção dele é legal Eu uso ele sem problemas Eu amo usar ele aqui no meu Switch Meu Switch fica bem aqui na minha frente É ele que eu mais uso normalmente Porém, saiu uma nova marca aí Que está dando o que falar no AliExpress Porque essa marca 8BDow, você compra ela no AliExpress Inclusive no meu site VictorieMini.com ou .com.br Tem um link de tudo que eu falo aqui no meu canal Esse site eu estou usando para organizar todos os links Para colocar tudo que eu comento aqui Então quer esse controle, o controle que eu vou falar hoje e depois Vai ali, VictorieMini.com E aproveitando, quem já está aqui, eu já queria avisar Eu lancei oficialmente agora o Subreddit aqui do canal Lá é um espacinho, é um fórum Para você compartilhar fotos da sua coleção Das suas novas conquistas no mundo de games retrô Já tem lá algumas fotos Quero hoje fazer aqui um, mandar um salve Para o Liserge Sama Ele escreveu Meu primeiro bebê retrô É o primeiro console dele Então não importa, sua coleção é pequena, é grande Manda foto ali para a gente que eu quero conhecer a coleção Você já conhece a minha, eu quero conhecer a de vocês Mas vamos lá Não é sobre esse controle que a gente vai falar hoje Apesar de eu adorar ele Vamos fazer umas comparações com ele O controle de hoje é de uma marca chamada GameSir Vamos lá Vamos abrir GameSir, essa marca, o logo deles é um galo Ou uma galinha Eu acho que é um galo E a qualidade de construção dos controles dele parece fenomenal Pelo menos nas imagens, nas fotos É algo de outro mundo Eu fiquei muito curioso Tenho o formato mais ou menos De controle de Xbox Porque eu não tenho nenhum controle com esse formato aqui Eu só tenho controle com o formato de Playstation E formatos da Nintendo variados Veio muito bem embalado Ó, a caixa está um pouquinho amassada aqui no canto Também aqui Mas se fosse para revenda não seria o fim do mundo Tipo, não parece que o produto está danificado Está selado Dá para ver aqui embaixo Vamos abrir Acho que puxa por aqui GameSir Como eu falei, é um galo Ou uma galinha Sei lá, acho que é um galo Fui surpreendido agora Não sabia que eu ia abrir a caixa E ia me deparar com algo tão bonito assim Calma lá Tira esse Tira esse Deixa eu pegar esse controle Que coisa linda, cara O que é isso? Uou Tá, já sei várias coisas que eu quero falar sobre ele Nossa, que sensação maravilhosa E isso daqui, ó Ele já vem com o encaixe para colocar um smartphone O iPhone ou o Android E jogar aqui Já é embutido para não ocupar espaço Aqui na lateral é emborrachado É o primeiro controle que eu tenho Que realmente é emborrachado Não fala textura Ela realmente tem um toque diferente Eu ouvi dizer Pelo menos eu vi na foto do anúncio Que esses botões aqui Eles trocam Não sei como Mas eles trocam Então eu quero colocar o A aqui O B aqui Inverter Porque esse padrão que está aqui agora É o padrão do Xbox E eu não jogo Xbox Eu jogo muito mais Nintendo e Sony Se tivesse triângulo, quadrado, bola e X Eu ficaria mais maluco ainda Vamos ver o que mais que veio aqui dentro Ah, que legal Que legal Veio aqui um Ah, só uma publicidadezinha Mas o que eu falei que era legal Aqui uns adesivos Por que eu digo que isso é legal? Na verdade Pra mim é um pouco meio que lixo Mas quando uma marca se preocupa com isso Quando uma marca produz um adesivinho Produz um encarte desse daqui Muito bem impresso Numa qualidade ótima E isso significa que essa marca Tá tentando se tornar uma love brand Uma marca de amor De paixão Mais ou menos Não sei a tradução disso pra português Porque eu sou muito arrombado E eu estudei publicidade na Europa Então eu vou falar isso em inglês Uma love brand É tipo um São marcas que elas se conectam Além do produto que elas oferecem Com você Com o seu coração Então você Então você pensa no Starbucks Você já pensa no cheiro No ambiente Nas cores do lugar No modo que os funcionários Se portam E se vestem E várias outras coisas Tem gente que sente Outras sensações Sei lá Até amor Saudade Era lá onde Conheceu uma pessoa Que gosta muito Ou conversava por MSN Com uma pessoa Que namorava A distância na época Sei lá Tô chutando aqui Várias situações Essas marcas Quando conseguem atingir Esse nível de conexão Com o cliente delas Isso torna aquela marca Uma love brand E isso é sempre interessante Por vários motivos Você consegue vender Por exemplo um café Que é algo que não custa quase nada Você vende por fim De 30 reais Porque as pessoas gostam Da experiência Como um todo Do lugar O que o lugar representa Fazer um adesivinho É um pequenino passo Pra isso Entendeu Fazer esses encartes Fazer aqui Olha Esse plástico Que encaixa certinho O controle Ele vir todo bem protegido Todos esses pequenos detalhes Agregam Pra tornar a GameSir Uma futura love brand Talvez aí de gamers Como por exemplo a Razer Sabe a Razer Ela Transmite várias sensações Esse mesmo controle da Razer Pior que esse aqui Provavelmente Ia custar uns 800 reais Esse aqui custou 195 Menos de 200 Eu comprei ele Bem numa Numa chance rápida Mas ele tá custando 210 230 no máximo Eu acho Vamos lá Deixa eu parar de falar Deixa eu pôr as mãos Nesse controle E sentir a pegada dele Ai que bom Ele é USB-C Tava preocupado dele ser USB-Micro Porque eu sei que tem outras versões dele Que fazem Micro Eu sei que o USB-C é mais moderno Mas dizem que o Micro Ele é mais fiel Pra controle Eu não sei Por quê Mas fizeram USB-C Ainda bem O D-Pad Meio doido Pra falar a verdade Eu nunca tinha clicado num D-Pad assim Ele ficou tudo junto Com uma bola E eu acho um pouquinho de difícil De saber o que é pra baixo Pra cima Mas Não tô testando no jogo também Mas não tô testando dentro de um jogo também Aqui os botões de ombro São bem clique Olha só Clique, 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 clique Não sabia que ia ser tão assim É bom Em várias situações Porque você Às vezes vai atirar Ou vai marcar alguma coisa Não tem uma viagem Que nem aqui no fundo Tá vendo toda essa viagem Que teve aqui Todo esse trajeto de viagem Ele às vezes Vai dar um tiro Ou alguma coisa Ele aumenta esse tempo Aí pode te atrapalhar Porém tem jogos de GameCube Não sei se esse tipo de controle Vai computar Esse controle aqui Da 8B2 Eu vou até pôr eles lado a lado Também tem bastante viagem Aqui no No segundo analógico No segundo botão de ombro E eu não sei se nenhum desses dois controles Eles computam Por exemplo Em algum jogo de GameCube Se você apertar aqui só 50% Ele vai fazer 50% da força E se você apertar 100% Ele vai 100% Dependendo da velocidade que você aperta Ou da velocidade que você está apertando devagar Isso interfere dentro do jogo Não sei se esses controles Têm reconhecimento pra isso Eu sei que Esse da 8B2 Tem um programa pra Mac Pra Windows Que é capaz de configurar ele Então isso daqui Eu acho que é um grande diferencial dele Não sei se esse daqui tem programa Pra configurar Ou fazer alguma coisa Vou descobrir agora Eu estava mais interessado nele Principalmente por causa Da forma robusta dele Ele estava me parecendo muito confortável Sempre que eu via vídeo de alguém usando Eu ficava muito, muito afim de testar Queria conseguir trocar esses botõezinhos aqui Ah, saiu Boa Então só puxar mesmo De baixo pra cima Saiu aqui o B Deixa eu trocar ele com o A Ah, entendi agora Tem uma ondinha De um dos lados dele Muito difícil de ver Talvez Deixa eu ver se consigo dar zoom Tem uma ondinha De um dos lados dele Que a unha encaixa E você consegue puxar Muito difícil de entender Mas consegui Então vamos inverter Agora o A vem pra cá E o B vem pra cá Mesma coisa Eu vou tentar fazer aqui Aí ó Saiu mais fácil agora Que eu não entendi Mesma coisa Eu Y Y E X Pronto X, Y, A, B Padrão Nintendo Que é o que eu mais vou jogar E estou louco pra experimentar Galera Quero até avisar vocês Eu vou Eu baixei agora Uma vez eu não falo pra ninguém Mas eu tenho aqui no meu Switch Já o Zelda Skyward Sword E galera Vou aproveitar até Que eu já deixei aqui no padrão Nintendo Pra avisar vocês Que eu instalei aqui no meu Switch O Zelda Skyward Sword E eu vou jogar ele Do início ao fim Lá na Twitch E procura lá Victoria Eminio É o nome desse canal Você vai encontrar lá Eu devo jogar Essa semana Eu vou tentar jogar ele Sem parar Até fechar E aí depois Vou baixar os melhores momentos E colocar aqui no YouTube Editar um vídeo bonitinho Apresentar o início no final Vocês vão curtir Então clica aqui no sininho Vai lá na Twitch Se inscreve lá também Provavelmente No momento que você está vendo esse vídeo Eu estou live lá Então vai lá e me procura Ai ai Que felicidade Estou louco pra experimentar esse controle Como é que eu ligo ele Como que eu conecto O conectar no Switch Então aqui é Y e Home Provavelmente agora trocou né Ah o Home Isso aqui é um botão sim Então esse galo Que está bem aqui no meio E esse botãozão daqui Vamos ver Foi Ligou 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 E disse que o controle vai automaticamente Pois é Não encontrou aqui Vamos Vamos ver o que ele fez aqui Change grip order Barabara Opa Conectou o novo controle Opa Já foi Está conectado Deixa eu conectar aqui o meu outro É só ligar ele na real Pronto Os dois estão conectados Então Super fácil Vocês viram aqui Acabei de tirar ele da caixa Liguei aqui a primeira vez No Switch Já está conectado Deixa eu abrir aqui ele Nossa Que bom Isso aqui é bem alto Dá uma sensação Que tem uma viagem grande Também Mas é interessante A sensação Muito bom Nossa Que gostoso É confortável Assim Essa borrachinha Parece que ela dá uma massagem Na mão Ai Estou curioso Para testar depois Bom Eu estou gravando isso agora Daqui a uma hora E dez minutos Vai começar uma live Aqui Mas esse vídeo Só vai sair Alguns dias depois Dessa live Mas se você não assistiu Essa minha live Se inscreve aqui no canal E clica no sininho Para você não perder mais nada Esse é meu unboxing Desse controle Até agora Estou apaixonado por ele Recomendo em todos os sentidos Essa madrugada Eu vou passar jogando aqui O Zelda E essa semana toda Então Provavelmente como eu falei Se você está assistindo esse vídeo Eu devo estar live lá na Twitch E procura lá Na twitch.tv Barra Victoriemini Mesmo o nome desse canal É isso Esse é meu unboxing Por enquanto Depois vou fazer um review Mais aprofundado Espero que esse vídeo Tenha te ajudado De repente A tomar a decisão De comprar esse controle Até agora Recomendo os 100% E quero agradecer a vocês Que estão assistindo até o final Vocês me ajudam muito Muito, muito obrigado A gente atingiu uns números Muito, muito legais Esse ano Estamos aí Crescendo Valeu É tudo graças a vocês Se quiser continuar me ajudando Considera se inscrever Deixar o like Comentar De repente virar membro Se não puder virar um membro agora Compartilha esse vídeo Com amigos Com outros grupos E vamos trocando ideia Muito, muito obrigado Por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victoriemini Como sempre Eu volto Um, dois, três, três Um, dois, três, três